E esporte. Chega cá, nosso Cristiano Sacramento na tela do Pouco na TV. E o Flamengo ganhou. Ganhou, mas o jogo faz daquele? Mas vamos começar falando do Palmeiras, porque tem informação boa pro torcedor do Flamengo, mas vamos começar falando do Palmeiras, porque quem não gostou foi você, né? Palmeiras está classificado mais uma vez às quartas de final da Libertadores da América, vai enfrentar o São Paulo, mas calma, que nas últimas três vezes, ou melhor, nas três vezes que São Paulo e Palmeiras se enfrentaram nas quartas de final, deu São Paulo. E o São Paulo foi campeão. E foi campeão em duas oportunidades. Mas vamos ver como é que foi o gol do Palmeiras, o gol que garantiu a classificação diante do Defensa e Justiça. Você está vendo aí o gol do Marcos Rocha, jogo realizado na Arena Palestra, lá em São Paulo. Você está vendo aí no rebote o Marcos Rocha fazendo 1x0 pro Palmeiras, 1x0 na ida, 1x0 na volta. Palmeiras classificado em 94, 2005 e 2006. Rolou Palmeiras e São Paulo pelas oitavas de final. Agora o confronto, o clássico Rei Paulista, nas quartas de final da Taça Libertadores. A gente vai acompanhar, trazendo sempre para o telespectador aqui do Povo na TV. E agora vamos falar do Flamengo? Bora. Vamos embora, porque o Flamengo passou pelo Defensa e Justiça. Jogo ontem em Brasília. Flamengo está embalado, viu? Jogo ontem em Brasília, 25% da capacidade do estádio liberada. Cerca de 5 mil pessoas acompanharam a vitória do Flamengo sobre o Defensa e Justiça. Segunda vitória, 1x0 na ida, 4x1 na volta. O gol do Defensa e Justiça, você está vendo aí, marcado pelo Loaiza, na falha do Diego Alves. Tentou sair jogando com a categoria, não conseguiu do jeito que esperava. Você está vendo aí o gol do Defensa e Justiça. Talvez, né? Os gols do Flamengo, Rodrigo Caio, esse você está vendo aí, do Arrascaeta. Eita, boa! Um golaço. E o Vitinho fez dois. Inclusive um, já nos acréscimos. 4x1, portanto, para o Flamengo. O Flamengo saindo bem dessas... Para as quartas de final da Taça Libertadores. Se alguém quiser ser campeão da Libertadores, para o Flamengo e o Atlético Mineiro logo, viu? Porque se chegar na final vai ser difícil. Pois é, são as duas equipes que estão mandando muito bem. E o Flamengo do, como diria agora, do Renato Gaúcho, né? O Renato Jesus, ou Jesus Portaluppi. Está aí o Flamengo, o torcedor do Flamengo, acompanhando bastante. Detalhe, público que você está vendo aí. Só pessoas que tinham realizado o exame PCR com 48 horas ou tomado as duas doses das vacinas contra a Covid. Ou seja, o protocolo sendo respeitado, como pede a Comembol. Antes da gente seguir falando do Flamengo, vamos ver o jogo de hoje pela Taça Libertadores. Porque o adversário do Flamengo sai logo mais. Internacional e Olímpia, jogando às 9h30 da noite. Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. No jogo da ida, 0x0, placar de hoje. Placar de hoje, onde é no Beira Rio? É 2x0 para o Inter. 2x0 para o Inter? É. Então será que teremos um Internacional e Flamengo nas quartas? Inter e Flamengo. A nossa torcida é essa. Detalhe, poderemos inclusive ter nessa Libertadores, a depender do desempenho das equipes brasileiras, só brasileiros disputando as semifinais. Essa é a nossa expectativa, o SBT dando muita sorte para as equipes brasileiras na Taça Libertadores. E agora sim, vamos falar do Flamengo? Bora. Recapitulando para o torcedor. Você lembra que segunda-feira a gente trouxe aqui a repercussão das declarações, inclusive aqui da Prefeitura de João Pessoa, com relação à volta de público nos estádios aqui da capital paraibana. João Pessoa chegou ao patamar de ser a segunda capital, onde há a menor lotação dos leitos de UTI para a Covid-19 e há o avanço da vacinação. E aí isso despertou interesse de alguns clubes, incluindo o Flamengo, e de outras competições. Logo mais eu falo aqui. E aí ontem, o prefeito Cícero Lucena esteve em Brasília, acompanhando, inclusive cumprindo a agenda, e acompanhou uma reunião com o presidente do Flamengo, onde debateu essa questão de um jogo do Flamengo aqui no estádio Almeidão, em João Pessoa. A informação foi confirmada pelo secretário de esportes aqui da capital, pelo Caio Márcio, e ele vai falar aqui para a gente, contar um pouquinho mais sobre essa possibilidade. Eu vou comprar o ingresso já. O prefeito Cícero Lucena teve uma reunião com a diretoria do Flamengo, que está empenhado em trazer, de fato, um jogo do Campeonato Brasileiro do Flamengo para aqui, para João Pessoa, para a nossa capital. Vai acontecer aí, a gente está prevendo para que aconteça em meados de outubro e novembro. Então, estamos buscando realmente condições ideais para que a gente consiga ter um evento de alta qualidade e que a gente ofereça realmente um espetáculo para a população da cidade. Eu tenho fé que em outubro e novembro já está todo mundo vacinado. E aí, tu sabe quem vai comprar o ingresso? O Everton, que está aqui na nossa cinegrafia. Vai pagar o meu. Pois é, a possibilidade, portanto, de termos o Flamengo jogando pelo Campeonato Brasileiro aqui no Almeidão, em João Pessoa, entre os meses de outubro e novembro. A gente lembra, provavelmente, ainda a capacidade deve estar reduzida até esse período. Nas redes sociais, isso está dividindo opiniões. Eu acho que até lá tem muita gente vacinada. Se Deus quiser. Tu vai ver. Eu acho que vai caber gente que só amolece dentro da cidade. Se Deus quiser. Tu vai ver. Nas redes sociais, muita gente discordando. Parte da torcida do Botafogo, na verdade, né? Contra essa vinda do Flamengo para cá. Mas a gente lembra que o Almeidão precisa de um cuidado. Eu lembro aqui o torcedor. O Almeidão está passando por um momento difícil da sua história. E a vinda do Flamengo aqui pode ser muito possível para deixar um legado para o Almeidão no cuidado com a nossa maior praça de esportes. Está aí, portanto, essa possibilidade. Se se confirmar, a gente traz aqui no Povo na TV. Das equipes brasileiras, o Internacional joga hoje e o Fluminense joga na semana que vem. A gente disse ontem aqui a notícia do jogo adiado. E agora, por fim, vamos falar do 13? Bora. Ontem destacamos o Belo. Estão felizes lá. O 13 está feliz. Primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Encostou no G4. E vamos ver o que é que um dos principais jogadores do Elenco... Eu disse que o 13 ia ganhar. Falou sobre esse momento que o 13 vive projetando o jogo da volta contra o Caucaia no próximo domingo, no Amigão, em Campina Grande. Vamos lá? Eu agora que estou voltando a jogar, estou ajudando muito o grupo. O Fardado está dando bastante confiança aos atacantes para ir para cima, entendeu? E espero continuar dando alegria ao 13. Foi uma situação difícil. Essa lesão veio num momento ruim, né? O 13 estava precisando de bastante ofensividade. Mas estou feliz agora por estar de volta, estar ajudando, participando de alguns gols. E espero dar essa continuidade ao 13. Os jogos que tornam fácil somos nós, né? Nesse jogo aí a gente entrou focado também, igual contra o Americano de Natal. Fizemos logo no começo, aí deixamos o jogo mais tranquilo. Mas nesse jogo não tem jogo fácil. Todo jogo é difícil. Temos que focar para no final de semana a gente fazer mais três pontos e jogar fora, que fora vai ser mais difícil os jogos. Está aí a palavra do Iago. Renata do Portal, tal, tal. 13 e Calcaia, jogo da volta próximo domingo no Amigão, em Campina Grande. A gente lembra que, inclusive, só para arrematar a questão do Flamengo, o Gran Fondo, que é um evento importantíssimo no mundo de ciclismo, também iniciou contatos aqui com João Pessoa, querendo realizar aqui na capital paraigana uma edição. A gente lembra que recentemente destacamos a possibilidade da Stock Car, ou seja, João Pessoa sendo porta de entrada para muitas competições Brasil afora. Agora chega aqui, olhando para aquela câmera, agora vou chamar... Você vai chamar... As imagens não são do Everton, não são do Josemar. São agora de quem? São agora de quem? Nas imagens de Everton. Chega para cá, abriu pela direita, abriu pela esquerda. É gol, Eli! Gol, o Interval!